Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laura Jordana e hoje nós vamos continuar o tutorial A Vila é Encantada no livro World of Flowers. Bom, para a gente começar aqui, eu vou recapitular com vocês o que foi que nós fizemos até então, tá certo? Bom, inicialmente nós começamos aqui o colorido utilizando os lápis da Super Soft, porém eu recebi logo a seguir os Tris Vibes, tons clássicos, e eu resolvi, já que estava bem no comecinho, a modificar o lápis e passei para a linha da Tris Vibes, tá certo? Utilizando aqui essas tonalidades, vou mostrar para vocês, tá? Essa aqui é uma tabelinha que eu fiz. Nós tínhamos começado a casinha 1, né? Com esses três tons do Super Soft, aí eu me encantei com toda essa gama de cores que tem a Tris, né? E resolvi estar testando nesse colorido também. As cores no cogumelo, manga, luau, brisa do mar, no cogumelo 2, que seriam esses dois mais maiores aqui, tá? Fogo, girassol, mousse de limão, aí depois a gente fez as folhinhas, que eu usei palmeira, Vitória Regia, depois nós fizemos as flores, eu usei ingá, fisales, tutifruti e pêssego, tá certo? Eu vou deixar a tabelinha mais ou menos em ordem para vocês lá no meu Instagram. Quem não me segue é giordana.art. Basta você me seguir por lá e você vai ter acesso a não somente as tabelinhas, mas também a tudo que eu publico, como, por exemplo, as lives, eu tenho feito trabalhos lá no meu Instagram. Então, é isso, tá? Para o fundo, gente, eu resolvi de novo fazer uma mudança. E aí, eu adaptei aqui o Tris aquarelável de 36 cores, tá? Utilizando essas tonalidades, nos quais eles não têm descrição, né? Mas foi basicamente um lilás, um roxinho, um tom de magenta, um preto, um tom, esses três a gente vai usar, que é o verde, mais ou menos um verde água, uma bem verde água, mais escuro que o verde água, o verde folha e um verde clarinho, porque eu quero seguir esse planejamento aqui. Então, a gente começou lá, o céu de cima lá, né? As nuvens, e agora a gente vem para a parte da vegetação, onde eu vou incluir verdes, tá certo? Bom, dito isso, vamos começar, que eu estou super animada com este colorido aqui, para ver ele prontinho. As cores que eu peguei são do Tris, né? Aquarelável. São essas daqui. E eu vou fazer uma coisa. Eu queria terminar essa partezinha hoje e iniciar já um pouquinho do fundo, deste lado de cá, mesmo que não tivemos ainda colorido a parte dos elementos. Só para a gente fazer uma unificada, e aí, no decorrer do colorido, a gente vai acertando as duas páginas. Por quê? Porque existe essa moldura aqui, e eu estou pensando em fazer ela bem escura, bem, bem escura, para a gente incluir estrelas por trás dessas folhagens, desses raminhos, tá bom? Aqui, a gente vai pegar os tons de verde agora e acrescentar, e fazer mais uns acertinhos ali, para depois passar para o outro lado. Eu vou estar usando o meu papelzinho, né? Toalha. E também, os meus pincéis aqui, de várias pontinhas, que é... Deixa eu pegar um que a pontinha seja boa para fazer aí a aguada, tá? Bora lá começar. Eu vou, então, trazer vocês mais pertinho de mim possível. Se eu precisar pegar qualquer outro material, a gente vai anotando, e assim fica fácil da gente saber o que a gente vai aplicando. Deixa eu trazer vocês para perto. Só um pouquinho, mais ou menos isso, tá? Ó, vamos começar para esse ladinho aqui, ó, da casinha, tá? Então, eu vou pegar um verde claro, um verde médio, um verde médio, e um verde mais escurinho, para a gente começar a fazer essa partezinha, ok? E vamos começar lá a aplicar. Eu vou começar com o tonzinho claro, tá? E a gente vai subir mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos aqui nessa regiãozinha da portinha. Por quê? Porque como é uma vila de duendes, a casa é pequenininha, as flores, pode perceber que são maiores que a casinha, é uma casinha de cogumelo, então, não tem problema a gente avançar com a vegetação mais ou menos um terço da folha, tá? Vamos subir aqui, ó. Eu vou aplicar o verdinho claro primeiro, principalmente porque aqui em cima a gente precisa fazer uma transição, né? Então, vamos fazer essa transição da forma mais suavezinha que conseguirmos, para que consiga se juntar ao todo aí, sem ficar aquela sensação de ficou um buraco entre o céu e a parte terrestre, tá bom? Então, eu vou passando aqui, eu vou pôr minha pranchetinha um sustento baixo, que me dá um sustento maior no lápis, e também evita aí marcas futuras, né? Na parte de trás. Então, é isso. Eu gosto muito desse tom de verde, gente. Aliás, eu já falei várias vezes, né? Mas, os tons de verde com roxo são os meus favoritos. Mas, fazemos o céu de todas as cores, se for preciso. Hoje mesmo, eu tô muito feliz, nós conseguimos concluir lá o trabalho da Morgana, quem estiver acompanhando aí sabe. Foi um trabalho muito especial, muitas participações lá no meu Insta, e eu tô super feliz hoje. E também porque ontem à noite, deixa eu contar, né? Nós fizemos aí uma live corujão, e foi muito legal, gente! Foi muito bacana! E eu espero que se você estiver aí assistindo esse vídeo, né? Se una nós lá. Tem sido muito agradável. E sempre tem coloristas fazendo, e um participa na live do outro, enfim, é muito bacana. E eu espero de coração que vocês possam aí estar se unindo, né? Porque as redes sociais, elas estão aí pra isso, né? Pra gente se unir, e tá tirando o melhor proveito. Vou vir agora com uma partezinha aqui, em lápis médio, de tomzinho médio. E eu vou procurar... Vim sempre... Fazendo uns tracinhos, sabe? Deixa eu só dar uma apontadinha. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero dar uma sensação como se tivessem ramas por detrás dessa vegetação aqui. Então... Nós vamos colorindo assim, tá bom? Ó. Vamos trazendo mais pra baixo. Aqui é um trabalho um pouquinho diferente de lá de cima, mas igualmente relaxante. Então, aqui, ó. Vamos subindo. Pode invadir aquele verdinho que você acabou de preencher, tá? Ele não vai ficar marcado como se fossem traços. Por quê? Porque eu nem quero isso. Depois eu quero fazer uma outra coisinha. E a gente vai acabar espalhando. Mas simplifica um pouquinho. Então... Vamos preenchendo. Só pra dar um... Um espaço aqui... Pra vegetação, né? Pra destacar um pouco. Aqui é só preencher mesmo. E aí, a gente faz esse lado e já segue pro outro. Tá bom? Vamos pegar agora um lápis mais escurinho. Também vou fazer um pequeno assunto no fio. Rapidinho. A luz pode tá atrapalhando um pouquinho a visão. Mas já, já eu aproximo mais ainda vocês, tá certo? Vamos lá. É só pra que vocês possam ver um conjunto aqui do todo. Aqui existe já uma linha do horizonte bem estreitinha. Então, a gente vai, ó. Subir. Só espalhando mesmo, porque o pincel é quem vai fazer todo o nosso trabalho, na verdade. Quero fazer que nem eu fiz aí. Esse trabalho todo tem sido assim, né? Pra gente começar... A ir bem devagarzinho. Muitas pessoas que estão até começando utilizam muito os livros da Johanna. Então, eu prefiro... Esses livros fazer assim com maior tranquilidade possível... Pra que a gente sinta realmente que está levando conteúdo pra muitas pessoas. Não somente pra aqueles que já estão aí colorindo há mais tempo, né? Então... Aqui eu vou deixar um pouco mais de pigmento, porque eu vou roubar daqui... Para os outros lados, tá certo? Vamos aguar um pouquinho. Bora lá. Então, olha. Deixa eu ver se tá bem fechadinho. E aí, vocês já conhecem meu truquezinho de molhar sempre o papelzinho, molhar o pincel, né? E começar aqui. Deixa eu tirar a pranchetinha. Porque neste momento ela não é muito... Muito útil. Então, vamos lá. Vamos... Depositar esse pigmento todinho. Aqui eu quero deixar um pouquinho mais escuro pra dar profundidade na moldura. Se passar um pouquinho, não tem problema. Vamos espalhar. Muitas vezes eu gosto de fazer pequenos... Tracinhos pra cima. Ó. É como se tivesse colorindo lá em cima de uma maneira invertida, né? Junta lá no caulezinho também. Aqui é bom ter uma ponta bem fininha... Pra você conseguir levar o pigmento aí... Nessas... Nessas entrânciasinha aqui... São bem pequenininhas, tá? Ó. Leva o pincel, volta... Só pra eu espalhando mesmo. Ele não precisa ficar completamente regular. Porque depois a gente vai fazer aquele estilinho que eu já mostrei pra vocês. Que eu gosto de fazer os matinhos, né? Mas eu sempre faço um pouquinho de fundo... Pra ficar melhor, tá? Vamos... Levar mais ou menos... Próximo, diluindo sempre. Esfuma bem. Se você quiser fazer pequeninos detalhes, pode. Mas nem se preocupe quanto a isso, porque... Muitas vezes a gente vai voltar várias e várias camadas, tá certo? Então, aqui a primeira camada é pra gente sentir aí... Que já tá preenchendo todos os espacinhos. E aí, ó... Entra aí no miolinho da flor... Por isso que é importante uma pontinha bem zerinho... Pra você poder ir espalhando bem tranquilinho aí o seu pigmento... Até nos cantinhos mais difíceis. Olha aí, ó... Bem suave, bem tranquilo. Isso aqui é pra gente relaxar. Lembre-se sempre disso. A pintura em livros de colorir... Ela... Inicialmente, né? Agora nem tanto. Mas no começo, ela surgiu pra quê? Pra gente estar aí relaxando, certo? Dei mais uma aproximadinha, ó. Então... É... Não tenha... Nenhuma... É... Nenhum pensamento pensando... Ah, aí eu não sei colorir. Não, isso aqui é pra gente relaxar. Tá bom? A gente já vai voltar aqui. Só fiz uma primeira aguadinha... Pra gente ir sentindo aí o todo, tá? Agora eu vou dar uma espalhada. Pronto. Tô usando materiais nesse colorido... Que a gente sabe que é mais fácil... De se adquirir, né? A trisa lá... Ó... Bem assim, tá? Super simples. Nenhum segredo. Tá? Então, vamos voltar... Com os meus três lápis verdes... E preencher do lado de cá também. Vamos lá. Vamos descer aqui, ó. Bem suave. O colorido ali com aquarela... Ele vai ganhando forma... Na medida das camadas. Pra isso, você faz uma camada... Faz outra... E faz outra... A aquarela, ela é... Translúcida no normal, né? Normalmente. Então... Pra que você atinja aí um pouco mais... De vibração no tom... É necessário você fazer camadas... E também ter paciência... De esperar secar. Tá certo? Eu tirei a prancheta... Mas vai assim mesmo. Porque fica mais confortável... Aqui com a minha mão. Eu só tô espalhando também... Então, minha mão... Ela relativamente está leve. Vamos com o tom mais escuro aqui pra baixo. Essa parte é tão gostosa, né, gente? De fazer o fundo. Eu adoro. Mas tem pessoas que têm muito medo... Muito receio de estragar. Não precisa ter medo. O fundo, você tem que fazer... Formiguinha. Trabalho de formiguinha. Começa devagarzinho. Vai preenchendo. Observa. Se você quiser fazer tudo de uma vez... Você não ganha esse fundo. Você tem que dominar ele. Dominar de verdade. Porque ele traz todos os elementos... Do colorido... Aqui pra luz do observador. Entendeu? Conforme você escurece aqui no fundo... Você ganha o olhar... Do observador. No que está à frente. Entendeu? Por isso, talvez seja tão a favor... Da gente investir até em materiais que facilitem aí esse fundo. Como aquarelas, lápis aquareláveis... E todo o resto mais. Eu mesma, se eu tenho que investir, às vezes, num lápis seco... Eu prefiro mil vezes antes eu penso... Se eu tô precisando de algo pro fundo... E vou no fundo. Eu escolho o fundo... Eu escolho o fundo... Porque... É muito importante, sim. Pronto. Procura sempre deixar... Na mesma altura... Mas não reto. Entendeu? Nada na natureza... É certinho. Tem suas ondulações... Tem suas... Várias... É... Variações... Então, vai preenchendo assim, ó... Suavezinho, tá? Vamos aguar um pouquinho... Pra gente ir ganhando aqui o espaço... Eu tô levando o pigmento próximo da parede da casinha... E tô espalhando agora... Vou subir esse pigmento diluído... Assim... Vamos preenchendo cada espacinho, ó... Ó... Leva o pigmento lá pra cima... E vamos fazendo... Assim mesmo... Porque essa parte aqui é que incide menos luz... Então, a gente precisa... Ter noção de que aqui... Toda essa vegetação... Ela fica meio... Que escondida aqui com... Com as folhagens, né? Subindo... E depois a gente vai voltar nas camadinhas, tá? Bom, vocês sabem que eu tô fazendo vídeos... Bem mais curtos agora... Pra que vocês não se cansem... Possa fazer tudo com bastante... Tranquilidade... Então, assim que der aí... O nosso tempinho... Conforme for o andamento aqui... A gente faz o outro lado... Se não, a gente vai ficar somente nessa parte... Até o próximo vídeo... Pelo menos essa partezinha aqui... Eu quero terminar com vocês... Fazer esses sombreadinhos por baixo das folhas, ó... Certo? Desculpe algum barulho, gente... Aqui é inevitável... É inevitável... Ai, meu Deus do céu... Isso... Agora vamos levar esse daqui também, ó... Pra cima... Ó... Tão pouca água... Que basicamente... Seca rápido... E é isso que eu quero... Tá? Vamos pegar mais um pouquinho de verde... Agora eu vou pegar um verde... Eu falei que eu vou roubar um pouquinho, tá? Eu vou usar o verde... Da Faber... O verdinho da Faber que eu gosto desse aqui, sabe? É bem pigmentadinho... Esse lápis aqui é o... Albrecht Döver... E eu tenho... Uma caixa bem pequenininha dele... Não é grande... Mas eu gosto... De fazer... Parte de verdes com ele... Mas se você não tiver... Pode continuar com o da Tris Tranquilo, tá? Fica bem bonito... Fica bem bonito... E tem um pouquinho de amarelado... Na composição... E eu gosto disso... Aí depois que tiver bem sequinho... A gente vai dar... Um pouco mais de volumetria nessas folhinhas... Por enquanto vamos... Só preencher... Que ainda temos que mexer lá em cima... Nessa parte assim das folhinhas... Eu julgo que talvez seja uma das... Mais repetitivas, né? Do colorido... Mas... Ainda assim é muito importante fazê-la... Com bastante calma... Porque... Dá uma diferença muito grande no colorido, sabe? Vamos voltar com a aguinha... A gente depositou pigmento... Então precisa... Estar espalhando, tá? Subir aqui... Vou pôr um pouquinho mais de água... Se não seco não resolve... O bom de você ter usado aí... O Tris Vibes... Na forma... Dele permanente... É que você pode aquarelar ao redor... E não vai dar nenhum problema... Quando a gente utiliza... Uma pintura que vai fazer o fundo... O ideal é que nos elementos... Você use um lápis... Seco mesmo, né? Porque dessa maneira você... Consegue aquarelar ao redor... Sem atingir o elemento principal... E a gente vai... Fazer aqui... Também... Um reforço com... Lápis mais escuros... Nas folhas... Tudo isso... Então... Não tem problema se ficar qualquer manchinha, tá? Prontinho... Vamos fazer desse lado aqui também... Vou passar aqui, ó... Outro verde... Eu preferi fazer essa parte do verde aqui... Antes... Porque eu ainda vou mexer lá em cima... Eu quero sobrepor mais nuvens... Então... Eu preciso desse verdinho aqui bem... Bem... Prontinho, né? Aqui perto do cogumelo... Também, ó... Vamos passando... Deposito o pigmento... Aqui, ó... Perto... Do... Caule do cogumelo... E se passar por cima aqui do... Dos raminhos... Não tem problema... Porque é da mesma cor... Tá? Não vai entrar na região de iluminação, não, tá? Para por aqui, ó... Depois eu vou completar aqui essa parte... Que na live é mais difícil... Na live, ó... Tô pensando que tô em live, gente... No vídeo... Perdão... Eu já tô tão no automático de fazer live... Que a gente esquece... Ai, meu Deus... Deixa eu pegar um tom mais escurinho... Vou pegar aqui da Tris mesmo... Que a gente já tá usando, tá? Fazer aqui, ó... É... A gente vai indo e fica no automático... Vocês não sabiam disso? Ó... Ó... Live ontem à noite... Live hoje à tarde... Então, é normal, né? Chega uma hora que a gente já tá ligada aí no automático... E vamos que vamos... O importante é a gente colorir aí junto... E ser feliz... Vou pôr um pouquinho aqui também... Pra dar... Trazer esse cogumelinho aqui pra frente... Pronto... Vamos passar a aguinha... É... Esse trabalhinho aqui é bem minucioso, pensa o quê? É... Normal... A gente consegue... Desculpe algum barulho, tá? É... Sexta-feira aqui... É... Realmente... Bem barulhentinho, né? Aqui assim, ó... Se for necessário... Se eu ver que começa a ficar muito claro... E o que eu quero é uma vegetação noturna... Quando secar, a gente pode fazer o uso do preto... Com o preto a gente faz alguns reforços e fica excelente, entendeu? Mas é importante agora a gente tá aí... Fazendo esse... Espreenchimento, né? Um pouquinho de sombras... Aqui... Deixa eu molhar mais um pouquinho o pincel... E vai ganhando espaço... Esse... Esse céu, né? Olha que bonito que ele vai ficando... Todo colorido assim... Isso que a gente ainda nem fez a parte... Das nuvens totalmente... A gente ainda vai complementar... Que a gente só tá aguando... As plantinhas... Pronto... Deixa eu aguar aqui também... Cuidado pra não tirar essa graça que é... Essa parte iluminada, né? A gente tem que deixar mais amarelinho aqui... Tá certo? Prontinho... Agora a gente vai voltar lá pra cima... Enquanto seca essa parte aqui de baixo... Pra ver se vai precisar colocar um preto... Escurecer um pouquinho... Enfim... Deixa eles comportando aqui... Pra gente notar se vai precisar ou não... Agora a gente vai o quê? Reforçar ali em cima... Pra destacar essa região de luz... Tá bom? Então vamos deixar o livro assim, ó... Dá pra vocês verem bem... O que eu vou fazer... E eu vou vir com o meu lilás... Por quê? Lá pra cima... Lá pra cima... Temos uma cor mais escura... Aqui pra baixo... A gente mantém tons mais clarinhos... Tá certo? Vamos usar ele então... Na pontinha... Porque pontinha... É vida, né? A gente necessita... Estar aí... Trabalhando bem... Então aonde eu termino a minha... Regiãozinha aqui... Eu vou vir pegando os elementos... E faço uns sombreadinhos, tá? Deixa eu pôr a minha planchetinha... Agora precisa... E a gente vai fazer esses sombreadinhos aqui... Pra dar um pouquinho de... Cor, né? E tudo mais aqui por baixo... E aí... Quando a gente arrasta... A gente arrasta aí os tons... Fazendo as nuvens... Opa! Esses lápis quebram à toa, né, gente? Incrível! Aí eu acho que... Vai ficar pro próximo vídeo... Essa parte do outro lado, viu, amores? Porque se eu for fazer isso aqui... A gente não termina essa folha... E eu quero muito terminar essa folhinha hoje... Aqui é aleatório... Como eu já mostrei... A gente vai... Preenchendo somente... Pra arrastar depois, tá? Fazer as transições aí... Ai, ai... Vamos caprichar aqui também, ó... Aqui onde acabou o verdinho, ó... A gente sobe... Já tá quase no fim... Aguenta aí que vai ficar bonito... Um pouquinho de roxo aqui, ó... E vamos espalhar com a aguinha, tá? Desculpa, telefone toca mesmo... Vem quando a gente tá aí... Fazendo alguma coisa, né? Essa semana tá todo mundo quietinho... Eu ia adorar se eu recebesse mensagem de vocês... Se vocês estão gostando... Se acham que tá ficando bonitinho... E eu tô gostando muito desse colorido, não sei por quê... Acho que é porque as cores que eu usei no anterior não eram parecidas... Ó... Aqui a gente vai arrastar ele, tá? Eu vou trocar o meu pincel... Vou pegar o meu achatadinho agora... Pronto... Eu gosto desse mais achatadinho... Quando eu vou fazer essa parte de baixo... Porque lá as nuvens são bem mais aparentes que aqui, entendeu? Eu quero mais... Mesclar os tons com o que já estavam... E eu vou pôr um pouquinho de magenta, tá certo? Aqui nessa mistura de lilás... Vai ficar bem bom... Mais um pouquinho de sombra aqui, ó... Só um pouquinho mesmo pra gente complementar o que já tinha feito... Agora eu vou fazer alguns retoques com o magenta... Principalmente nessa região onde tem luz... E vamos trabalhar o amarelinho também, tá certo? Aqui, ó... Cada cantinho desse tem que ser valorizado... Vamos usar o magenta aqui, ó... Nessa partezinha... Esse aqui, ó... Esse tom... Tá? Esse aqui... Ótimo... Ótimo... Beleza... Já tá acabando, tá, amores? Eu não gosto de passar de 40 minutos, não... Só dar um complementinho ali com o amarelo e magenta... E aí a gente usa a caneta aqui embaixo e acabou... Acabou não, ainda tem a moldura, né? Mas não nesse vídeo... Ótimo... Aqui a gente veio do amarelo, né? Então a gente vai pôr um pouquinho desse aqui... Que é uma cor mais rosada... Pra destacar um pouquinho essas nuvens, tá bom? Então aqui, ó... É onde a gente consegue ganhar um pouquinho mais de drama aí... No colorido... Perto desse amarelo fica muito top... Fica bem legal mesmo... Se não ficam espaços muito abertos e eu não quero isso... Vamos passar por baixo aqui da flor... E por cima da borboletinha... Aqui, olha, fica bonito também... Trabalhar esse... Que já está até começado... Tá? Ó... Vamos aguar um pouquinho... Agora eu volto pro meu pincelzinho aqui... De biquinho fino, tá? Vou molhar um pouco... E, ó... Vamos aguar... E aí a gente... Faz aquelas voltinhas... Que eu já ensinei vocês... Ó... Passa por baixo da flor... Acompanhando todo o movimento... E, ó... E espalha... E espalha... Quando seca fica tão bonito, gente... Ó... Essas ondinhas, né? Vamos fazer aqui, ó... Principalmente aqui onde sai o... O calor da vela, da chama... Eu acho que fica bem legal... E vamos usar um pouquinho mais do amarelo, tá? Vou pegar um amarelinho aqui... Vou pegar dois tons de amarelo... Um mais claro... E um mais escuro... Um pra fazer a parte ali interna... Próximo da vela... Outro pra fazer mais aqui pra fora, tá? Esse aqui eu quero aqui pra fora, ó... Vamos clarear... Imagina aqui... Olha o tamanho da vela e da flor, tá vendo? A flor... As flores... Elas são pequenas... Então, precisa tá bem iluminadinho isso aqui... Pra dar essa representaçãozinha, tá? Subir um pouquinho aqui assim, ó... Uhum... E aqui, ó... Perto da chaminha também... Também... Pode fazer um bom traço aqui, ó... Bem assim como eu tô fazendo mesmo, tá? Pra ficar bem marcadão... E eu consigo já ver os smurfes aqui correndo... Pra dentro dessa casinha, hein? Vamos descer aqui pra baixo, onde tem o verde, ó... Esse verdinho, por que que eu pus o mais claro? Ele também tá sendo iluminado pela chaminha da vela, tá? Ó... Ó... Viu? A vela... E a luz... Um pouquinho mais aqui... Estravaza pra fora... Pode estravazar, não tem problema nenhum... O importante é ver essa coerência... Ali no cantinho, eu não vou fazer porque pra... Pro vídeo fica ruim virar o livro, tá certo? Mas dá pra vocês entenderem... Pode passar um pouco de amarelo também em cima das flores... Esse é ótimo... Um pouquinho aqui... Um pouquinho aqui também, ó... Por que não? Assim, ó... Dá de entender que tá iluminado, tá? Esses branquinhos que tem aqui, você pode pôr um pouquinho de amarelo... Só desse ladinho... E sobretudo... Sabe essa parte que eu deixei aqui... Ai, perdão... Essa parte que eu deixei em aberto, em branquinho... Você preenche agora com o amarelo... Lembra que eu falei pra vocês? A gente vai ambientar ainda esse telhadinho... Então, aqui está... Lógico que é só uma velinha pequena... Então, a gente nem precisa levar para o outro lado... A gente traz mais pra esse lado próximo aqui da vela, tá? Já não é o primeiro nem o último tutorial que eu tô mostrando a ambientação, né? Com a luz... Mas é legal a gente tá unindo aí os temas... Porque... Agora vem o Natal e vai mudar completamente essa temática... Vai vir neve... Então, já fica bem reforçada essa parte aqui... Tá? Vou reforçar aqui, ó... Essa parte de dentro... Pro lado de cá também... E vou passar aqui... Esse amarelinho mais clarinho... Nessa região interna, tá? Ele me lembra bastante um... Um amarelinho... Limão... E é isso, meus amores... Agora a gente só vai fazer uma coisinha... E é fácil e rápido, tá? A gente vai... Fazer aqui alguns matinhos, tá? Assim, ó... Bem suaves... Em alguns pontinhos, ó... Então, aqui, ó... Quero uns... Só pra reforçar mesmo... Que vai ficar mais bonitinho... Tá certo? As finalizações com as canetas... Nós vamos deixar aí... Para... Quando complementarmos as... Molduras e tudo mais... A moldura vai ficar muito bonitinha... Deixa eu distanciar pra vocês verem... Porque nós vamos usar... As canetas pra fazer esse... Esse conceito aqui... Tá bom? Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo... Aqui tem, ó... Eu gosto de colocar estes pontinhos aqui, ó... Tá? Então, mais ou menos vai ficar assim... Depois do nosso trabalhinho... Nesse... Daqui... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado... Caprichem bem nessa região aqui das nuvens... Aqui em cima também, como eu mostrei... E a gente vai voltar a fazer vários acertos... Mas antes vamos fazer lá o outro lado... Pra que a gente possa ir igualando... Essas duas partezinhas... Eu gostei muito dessa região... Eu acho que depois com os detalhes das canetas vai ficar excelente... Tá bom? Bom, vou ficando por aqui... A gente segue se falando... Amanhã... Sábado... É dia de live... Às 18 horas... Aqui mesmo no canal... E domingo também... Então, a gente vai passar o final de semana juntinho... Um grande beijo... E fiquem com Deus... Ótimo final de semana pra vocês... Obrigada... Tchau, tchau...